TV Indaiatuba apresenta Programa Arena, oferecimento Chapéus pra Lana, o Chapéu de Respeito, Supermercado Revolução, seu maior parceiro e o mais barato. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri que é um sucesso muito bem aconchegante e você vai gostar. Vamos trazer várias entrevistas e também o som de Micaela Sertanejo pra você. Acompanhe a partir de agora. É pessoal do Programa Arena, tô aqui com o meu grande amigo Diego Vivan, que tá aqui no Alisson. Comemorando o aniversário, eu acho que é só eu que fico velho, você não fica velho nunca. Hoje eu fico cara, ainda mais que a gente conhece desde 2016, são 16 anos pelo menos e o tempo vai passando pra todo mundo né, aí chegou pra mim também. Eu vou falar uma coisa, como é que você descobriu esse lugar aqui, porque é um lugar maravilhoso, né, bebida gelada, porções maravilhosas, como é que você descobriu esse lugar? Cara, cara, aqui o dono do espaço é um super cara, muito gente boa, Guilherme, e ele é primo de um grande amigo meu que é o Cristiano. E na inauguração, no finalzinho do ano passado, eles me chamaram pra fazer a divulgação, fiz a divulgação, conheci o espaço, cara, adorei. E vira e mexe quando eu tenho a oportunidade de sair um pouquinho de cena, de sair um pouquinho daquele espaço, da correria, dos eventos que você muito bem conhece, muito bem cobre também, eu venho aqui dar uma relaxada, curti, e vocês me descobriram hoje aqui, porque é véspera do meu aniversário, consegui reunir alguns amigos pra gente bater um papo, pra gente tomar uma geladinha. Que engraçado é o seguinte, nós falamos com o Guilherme, nós não sabíamos que você ia estar aqui, aí ele falou, olha, o Diego Vivan vai vir aqui com a gente, eu falei assim, então, a gente tem que ir mesmo, porque onde o Diego Vivan tá, o negócio é bom. Ah, o que bom é que acho que vocês vieram pelo cheiro da Micaele, né, porque eu divulguei o trabalho dela, e aí eu até vi que o pessoal começou a me enviar, pô, você vai mesmo, tem o pessoal perguntando se você vai estar presente, que eles queriam fazer a cobertura do show, bater um papo com você e não sei o que, eu falei, não, vou tá. E aí eu fiquei surpreso, na hora que eu cheguei, assim, um monte da galera que me acompanha nos eventos, você, a TV Indaiatuba, que a gente sempre tá junto, fiquei emocionado, eu admito, na hora que eu cheguei aqui, e eles onjearam com a presença de vocês, cara, de verdade, fiquei feliz pra caramba. Vamos falar um pouquinho do Somaré? Somaré, com esse perfil, primeiro eu quero perguntar pra você, como é que você tá vendo o caminhar dessa situação, pessoal chegando, é, cancelando shows, né, abre, fecha, abre, fecha, você como assessor experiente, como é que você tá vendo esse, esse, é, o nosso lado? No final do ano passado, quando eles começaram a flexibilizar um pouquinho a realização dos eventos de novo, eu imaginava que voltaria forte como voltou, eu admito que ele conseguiu voltar até um pouco maior e mais forte do que no período antes da pandemia, pela quantidade de eventos que acabou reunindo e acontecendo tudo dentro do mesmo tempo, tempo, de um espaço muito curto de tempo, inclusive acabou tendo um rodeio de Jaguariúna, então teve muitos artistas de um espaço pequeno entre as cidades que acabou fazendo vários eventos, e vieram muito forte, é, a gente já esperava um pouco dessa quantidade, a gente só não esperava que na virada do ano viesse essa nova variante que de repente travou tudo de novo, e eu, por exemplo, eu tinha seis eventos até março, desses seis, cinco já caíram, um de fevereiro ainda não, porque cada cidade, eles têm um protocolo que a gente respeita, então, assim, ficamos bastante chateados em função disso, mas ao mesmo tempo com esperança que as coisas melhorem, que com a vacinação possa prosperar ainda mais, que possa avançar ainda mais, e a vacinação tem mostrado a eficiência, a eficácia dela, comprovada, porque embora o número de casos tenha aumentado, a quantidade de óbvios diminuiu, e tem caído cada vez mais, então a gente está feliz por isso, né, em relação à vacinação, e se Deus quiser, a partir de março, acho que as coisas tendem a voltar de novo, como antes, vamos dizer assim, antes, pelo menos no final do ano passado, tanto é que Mato Grosso e Matias, por exemplo, que aconteceria dia 11 de fevereiro em Paulina, já tem uma data, que é em maio, então não está tão longe, assim, tem uma luz, vamos dizer assim, em fim do túnel, rodeio de Sumaré, já é a primeira festa que vai acontecer agora, em abril, então estamos felizes por isso, e se Deus quiser, as coisas vão melhorar cada vez mais aí, e vai passar esse período chato, que a gente tem que passar, tem que respeitar, e vai dar tudo certo aí para todo mundo, a gente vai voltar a trabalhar. E vamos falar um pouquinho da festa mais charmosa do Brasil, Sumaré, grade já foi divulgada, grade boa, e a TV da Turma vai estar lá mais um ano com você, e eu queria que você falasse um pouquinho, o que o público pode esperar do rodeio mais charmoso do Brasil? Segurança, qualidade, uma variedade de artistas, como sempre apresentou, esse ano, por exemplo, tem Léo Santana, vamos trazer uma atração da Bahia, sempre o Sumaré inova com um artista diferente em relação à grade, e os artistas top, como sempre, serão quatro semanas de festa dessa vez. Então tem Mayra e Maraíza, tem Zé Neto Cristiano, tem Henrique e Juliano, tem João Bosco e Vinícius, boa parte dos dias com três artistas, sempre dando oportunidade também para artistas que estão surgindo na região, como o Thiago Lins, então pode esperar uma festa muito bonita, e a gente está com saudade, porque são dois anos sem essa festa, e se Deus quiser, esse ano ela vai acontecer, e da forma mais glamourosa possível. E agora já estamos esperando você ir lá no estúdio, para a gente fazer um programa só para falar do rodeio de Sumaré. Com o maior prazer, como das outras vezes que você me deu a oportunidade de ir até lá, e nós sorteamos ingressos, inclusive, então a gente vai sim. Para finalizar, Diego, nós da TV Indaiatuba, da Rádio Indaiatuba, do Grupo Rede Brasil, a gente quer desejar um feliz aniversário para você, você que é um parceiro nosso, grande amigo, amigo pessoal meu, amigo da TV Indaiatuba, amigo do público da TV Indaiatuba, e a gente quer desejar felicidades para você, que você continue aí nessa trajetória de sucesso. Cara, eu não tenho palavras para dizer, para agradecer a vocês, porque o meu trabalho só tem eficiência, ele só tem resultado graças a vocês, graças à presença de vocês, à cobertura de vocês, e eu luto muito por isso, tenho certeza disso, porque onde eu não posso ser bem recebido, eu não vou. Então, se eu tenho uma festa que não tem um credenciamento, eu posso receber o mínimo possível, seja para vocês assistirem, para atender o artista que seja, se eu não tenho essa oportunidade, eu não compareço. Então, eu agradeço vocês estarem aqui, fazendo a cobertura do show da Mikael, batendo esse papo comigo e me desejando um feliz novo ciclo aí. Cara, não tenho palavras, vou emocionar, de verdade. E agora vamos comer, vamos beber, porque aqui o lugar promete. Vamos, vamos, são meus convidados. Então tá jóia, aí ó, Diego Vivan, assessor de imprensa da festa mais chamosa do Brasil, Rodeio de Sumaré. Música Fala que passou, diz que acabou, mas dentro de ti Nada mudou Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você É, pessoal do programa Arena, tô aqui com a Amanda, vocês conhecem? Dona de bar. Então é a Amanda, que é uma das proprietárias aqui. E eu queria saber o seguinte, como é que surgiu esse lugar maravilhoso? Boa noite a todos. Então, na verdade, com tudo isso, né, da pandemia, eu resolvi empreender, né, e iniciei com o Zé Delivery primeiro, que é um depósito de bebidas, a gente fez aqui nessa região mesmo. E a partir daí, eu resolvi que precisava um pouco mais, né, a gente resolveu fazer esse bar aqui, eu e meu marido, né, porque a gente achou que a região aqui estava carente, né. Isso é um grande empreendimento, porque a região realmente era carente de eventos, né, e eu vejo que vocês têm público fiel, né. É, exatamente. A gente visa muito isso, a qualidade do serviço, né, a gente contratou pessoas especializadas pra isso, é um ambiente familiar, vem muita família, vem muita criança, todo mundo se diverte, é um ambiente aconchegante. Enchegante, mas também pra jovens, né, a gente trabalha com música ao vivo no bar, né, então vem bastante jovens pra dançar, pra se divertir, pra curtir, e a gente tá muito satisfeito com o resultado que a gente vem tendo. Vocês, o legal aqui, pra vocês que querem conhecer o lugar, que vocês oferecem pra todos os gostos, desde o lanche, né, até pratos especiais. É exatamente isso. A gente vai iniciar também com pratos executivos, né, pra almoço, e é diverso, né, são os lanches, a gente tem um parrilheiro que faz as carnes, que faz espeto, tem de tudo um pouco, né. Eu falo que tem a parte da cozinha, que são mais as porções que saem mesmo em bar, mas de repente se a pessoa procura uma coisa mais sofisticada, ela vai encontrar uma carne de qualidade, com temperos diferenciados, com musselines, com diferencial mesmo, que é isso que a gente quis trazer pra essa região, que é uma região que vem crescendo, que é uma região nobre, né, e que a gente não podia deixar a desejar, né. A gente resolveu realmente trazer o melhor que a gente tinha pra esse local. Então você aí de Indaiatuba, ó, o endereço tá aqui embaixo, passando aqui embaixo, vem aqui, vem conhecer, vem experimentar, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vale a pena, comida de primeira. Já pode patrocinar a empresa, ele dá tudo, porque é uma parceria aí, eu vou dar toda a manhã. E posso só mais um amor, investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz. Mandamos de tudo pro garço e eu vou dar, e sempre é fazer visita aí, que a gente gosta, O meu amanhecer tem o cantar do grau, o cheiro do rabo, com bota de urbano, e é tão gostoso beber um café, olhando o sol nascer. Pego meu cavalo e saio pelo bar, toco meu velhão e saio pelo bar, toco meu velhão e se apartando o grau, sei que sou caipiral, mas vivo melhor morando aqui no lado. Quem sabe que essa corrida assim, ó? Meu amanhecer tem o cantar do grau, o cheiro do rato com gota de urbano, e é tão gostoso beber um café, olhando o sol nascer. Pego meu cavalo e saio pelo bar, toco meu velhão e se apartando o grau, sei que sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no lado. Morando aqui no lado. É pessoal do programa Arena, revendo essa moça linda aqui, já conhecida na TV Indaiatuba, antes de mais nada, um prazer revê-la de novo, vendo que você continua fazendo sucesso, já conhecida e você está faltando a visita na TV Indaiatuba, viu? Olha, o prazer é todo meu, viu, Darli? Mais uma vez com vocês, é sempre uma honra estar junto com vocês e, poxa vida, vamos marcar esse encontro de novo, esse reencontro, porque é sempre um prazer estar com vocês. A Micaele faz grande sucesso aí nos barzinhos, nos eventos aí, e eu quero perguntar uma coisa pra você, como é que foi ficar nessa pandemia longe do teu público, longe dos teus fãs? Que eu acho que deve ser a parte mais difícil. Foi muito difícil mesmo, assim, do dia pra noite a gente deixou de ter todo mundo junto com a gente, esse carinho, essa energia que a gente tem na noite. Mas, assim, graças a Deus a gente teve as redes sociais pra aproximar a gente, então fiz algumas lives e a gente estava sempre em contato ali, então, de certa forma, a gente estava próximo, mas foi muito difícil. Então, assim, esse retorno aí está sendo gratificante demais, poder estar aqui com vocês, não tem nem palavras pra descrever a alegria. E eu tenho notado, Micaele, não só de você, mas de outros artistas também, que eu estou vendo que vocês estão fazendo, não que vocês não faziam o show com alegria, mas hoje parece que tem, além da alegria, vem a felicidade de reencontrar com o público, né? É, é um misto de alegria, de satisfação, de euforia, de poder estar aqui de novo, sabe? Saber que a gente tem isso de volta, né? Porque foi um ano, foi um tempo de muita incerteza, né? Então, saber que a gente, o nosso antigo normal está de volta, é uma satisfação incrível, né? E eu estou sabendo que tem projetos pela frente aí agora pra 2022, pode contar alguma coisa? Eu vou falar coisas, você não conta pra mim que eu conto, hein? Olha, nada confirmado, há boatos ainda aí, que eu estou planejando gravar algumas coisas novas, porém, nada confirmado, eu estou adicionando algumas músicas, mas não conta pra ninguém, não, nada, boatos, há boatos. O boato que eu estou sabendo é que você está em negociação de gravação de um DVD, a minha fonte está certa? Meu sonho de princesa, porém, estamos aí na busca de um investidor pra esse momento, entendeu, galera? Fica a dica. Se o pessoal quiser conhecer você, conhecer, contratar você, passa aí suas redes sociais aí, porque eu vou falar, essa moça aqui é de um talento sensacional, passa aí suas redes sociais, pessoal. Segue lá no Instagram, arroba Micaele Matias Cantora, vocês vão colocar aqui a legendinha pra galera, e lá no meu próprio Instagram você consegue entrar em comigo, pega o meu WhatsApp lá e a gente fecha uns shows incríveis. É pessoal do programa Arena, eu estou aqui no ponto mais chique da casa, estou aqui com o Pedro. Pedro, obrigado por você ter atendido nós primeiro. Eu que agradeço, eu que agradeço. Cara, você é o expert aqui que faz aqui os pratos, os lanches que o pessoal pede aqui, e eu pedi pra você indicar um prato e um lanche pra nós aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que é esse trabalho seu aí. Tá, eu sou parrileiro, assador, né? Também sou pitmaster, trabalho com churrasco defumado há mais ou menos 4, 5 anos já. E eu que estou comandando aqui a parrilha do Alice Beer Steakhouse aqui em Campinas. E como é que você aguenta esse negócio ficar quente desse jeito? Porque o prazer tem que estar em cima, né? Sempre em cima, sempre de prontidão, né? A gente acaba acostumando com calor. Então tá, João, vamos falar primeiro de lanche. Vamos falar de lanche. Bom, vamos falar agora por que que você vai fazer o lanche aqui, né? Queria que você falasse um pouquinho desse lanche, dos pratos que a casa oferece. Bom, aqui na Alice Beer a gente trabalha com cortes que a gente chama de cortes premium. Então nós temos bife ancho, steak de chorizo, picanha, entranha, prime rib, carré de cordeiro. E também temos espetos, temos porções, enfim, bastante variedade aí pro público. Então tá, João, de lanche aqui, o que que você vai preparar pra nós aqui? Porque eu vou experimentar aquele bão, eu vou falar a verdade. Não, beleza, beleza. Eu vou preparar aí pra vocês hoje o que eu chamo de cremozão. Então, é maionese da casa, hambúrguer, um blend Angus, né? Creme de cheddar e farofinha de bacon. Então tá, João. Pelo nome aí, já tô esperando coisa boa aqui. Então tá, João. E eu queria que você mostrasse aí, o hambúrguer também é artesanal, né? Isso, isso. O hambúrguer é 100% artesanal, de 180 gramas. É um fornecedor nosso que manda aqui pra gente, já prontinho, delícia. E é isso aí. Então tá, João. Então acompanha aí o cremozão aqui no Programa Arena. Fala que passou, diz que acabou. Mas dentro de ti, a água não foi Fala que esqueceu, que não quer viver Tem muito de nós, dentro de você Consegue a... Fala que esqueceu, que não é bem assim Tem muito de nós, dentro de mim Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti, a água não foi Fala que esqueceu, que não quer viver Tem muito de nós, dentro de você Cantamos de fundo pro garço e a ponta E sempre é fazer visita e que a gente gosta Quando o dia rola em uma boa praça e volta cá E então a gente mostra O meu amanhecer tem o cantar do grau O cheiro do rabo com boca de urbano E é tão gostoso beber um café olhando o sol Continue assistindo a TV Indaiatuba E siga a TV Indaiatuba No Instagram e Facebook Se você perdeu algum programa Se inscreva em nosso canal no Youtube Youtube.com.br TV e Rádio Indaiatuba Quer anunciar, divulgar ou ter a equipe de reportagem do programa Arena no seu evento Entre em contato pelo WhatsApp 19 98163 6290 Música Música